Vagabundo! Vem se embora parque do vaqueiro! Puxa o motor que vai destruir! Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, mas sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Vamos embora! Vamos embora! Puxou! Segura a pancada meu parque do vaqueiro! É o melhor, o melhor É, olha RRARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARA Eu sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu quero uma mulher, eu agarro, eu chamo logo para dar uma voltinha de carro Mas o carro não é meu, é empresta, olha, é de quem, é de quem É do meu cunhado, eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Eu só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu vou para o bar, eu não preciso pagar O vagabundo paga tudo, tudo, tudo ele me dá, tem cachaça, tem cerveja Eu vou bebendo, quando eu chego no parque, eu só não bebo veneno Eu sou um cara de sorte, eu sou abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu tô no cabaré, eu não pago, eu peço logo uma bebida, sendo logo um cigarro Tem mulher por todo lado, tem mulher me olhando, chama, chama, pula, parque do vaqueiro Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu quero uma mulher Eu agarro e chamo logo para dar uma voltinha de carro Mas o carro não é meu É emprestada de quem? É do Adolfo, é? Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu vou para o parque eu não preciso pagar O vagabundo paga tudo, tudo, tudo ele me dá Tem cachaça, tem cerveja Eu vou bebendo quando chego em Fortaleza Só não bebo veneno, sou um cara vai Eu sou um cara, eu só não tenho dinheiro Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Mas quando eu vou para o cabaré Eu não pago, eu peço logo uma bebida Acendo logo um cigarro E tem mulher por todo lado Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Chama! Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Eu só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Moral é? Sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, Morela Rocha, meu patrão Eu sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro Segura, Adolfo! Vai! Mas quando eu vou para o parque, eu não preciso pagar Olha o Adolfo, paga tudo, 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 ele me dá Tem cachaça, tem cerveja? Eu vou bebendo, quando chego em Fortaleza Eu só não bebo veneno Eu sou, eu sou de sorte, eu sou abençoado Eu só não tenho dinheiro A Paris enrola, não dá Eu sou um cara de sorte, eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, eu sou desenrolado Mas quando eu tô no calaré, eu não pago Eu peço logo uma bebida, sendo logo cigarro Tem mulher por todo lado, tem mulher Chama, 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 show! Vai! Eu sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro Sou desenrolado, segura, Adolfo! Eu sou um cara abençoado, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, eu sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, eu sou abençoado Eu só não tenho dinheiro, sou desenrolado Carnaval 2007 Tá uma na área, isso é moral Ô bandinha, amor, vai! Show! Ravala só meu parque do vaqueiro Vai! Vai! Ô banda, show! Tem mais uma? Tem mais uma? Minha guitarra, minha guitarra Vai! Droga a bunda, não deixa o som ficar com inveja não Rezaram hoje até pra chover Vamos embora Bora, Zezinho, banca do Zezinho, telezinho, homem, vem! Quero vir, quero vir! Piripiri, piripiri, piripiri Traz mais um pra mim Olha que eu quero curtir Me traz mais um pra mim Olha que eu quero, quero Piripiri, piripiri Piripiri, piripiri Eu quero curtir Me traz mais um pra mim Olha que eu quero O Whisky Red Bull Traz 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 Olha, garçom Não demore, por favor Eu quero é beber Eu vou virar a mesa Aqui tá massa mulherada Já chegou Tchau! O Whisky Red Bull Deixa bem, você deixa O seu garçom Não demore, por favor Eu quero é beber Eu vou Quem vai faquera? Vai! Eu quero paquera E paquera Vem! Piripiri Deixa, vem já Eu quero paquera O banda, show! Sai do chão Piripiri, piripiri Olha que eu quero curtir Me traz mais um pra mim Olha que eu quero, quero Piripiri, piripiri Mais um pra mim Olha que eu quero curtir Me traz mais um pra mim Olha o marzinho Olha o marzinho Show! Essa é a pegada mais gostosa do Brasil No Parque do Vaqueiro É memoramentalizada É uma olhada mais gostosa do Brasil É uma olhada mais gostosa do Brasil É uma olhada mais gostosa do Brasil Segura o parque do Vaqueiro E aí? Vem! Piripiri, piripiri Piripiri, piripiri Olha que eu quero curtir Piripiri, piripiri Me traz mais um pra mim E que entenda os cosméticos? Piripiri, piripiri Eu quero, quero Eu quero, quero, quero mais Mais um pra mim Piripiri, piripiri Olha que eu quero Reboliza, só morar Toma negócio com a gente Mais um pra mim Piripiri, piripiri Olha que eu quero Whisky, Red Bull Traz o quê? O seu caçom Não demore, por favor Eu quero é beber Aqui tá massa mulherada Já chegou Show! Whisky, Red Bull Traz a velha cerveja O seu caçom Não demore, por favor Eu quero é beber Eu vou Quem vai paquerar? Quem vai paquerar? Vai! Vai! Eu quero paquerar E paquerar Piripiri Venha! Beijar, beijar Eu quero paquerar Paquerar, paquerar E a galera vai tirar o pé do show Show! Piripiri, piripiri Piripiri, piripiri Eu quero curtir Piripiri, piripiri Me traz mais um pra mim Piripiri, piripiri Olha que eu quero, vai Piripiri, piripiri Mais um pra mim Piripiri, piripiri Olha que eu quero curtir Piripiri, piripiri Me traz mais um pra mim Piripiri, piripiri Opa, dá show! A pegada mais gostosa do Brasil Isso é moral no Parque do Baqueiro É meio moral metalizada, hein? Vem, vem Segura a chuva, vagabundo Vem ver Tem mais um, tem mais um É o seguinte, ó Foi feito pra vocês Carnaval 2007, estamos gravando o CD daqui Então é o seguinte, cadê a loura? Vem pra cá, vem pra cá O sucesso do moral já tá na boca da galera Ô, gente! Vamos embora Vamos embora, loura Sucesso! Sucesso do moral, vai Bora, Romero Vez Sucesso bravo, joga na mão e na mão Tchá, 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 tchá Arrume as suas balas, acabe com isso, faça Deixa de pinhar, se eu quero ou me sincero Você não tem mais jeito, se nunca foi direito em viver Giu, jiu, 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 vamo Sai do chão, sai do chão, sai do chão Olha a pegada mais gostosa do Brasil Ô, manda show! É boa! Ô, manda show! É show! Segurados a galera com a gente É show! É show! Vamos embora, vem ver, cedeste, ó, Cris e o Cedeste Sucesso! Não posso mais viver assim, não vou te ver sofrendo aqui perto de mim A gente não combina, vou sair dessa sina Tá tudo resolvido e acabado, não quero mais venti pra ti, não posso mais viver assim Não vou te ver sofrendo aqui perto de mim A gente não combina, vou sair dessa sina Tá tudo resolvido e acabado, louco Pra que me maltratar, me iludir e me ferir com essa vida de ilusão? O que eu digo não é da boca pra fora, vamos resolver Sai, sai, sai do chão Cabe com a sua face, deixa de pirraça, eu quero homem sincero Você não tem mais jeito, você nunca foi direito em viver de ilusão Vai com o coração, arrume as suas mãos Cabe com a sua face, deixa de pirraça, eu quero homem sincero Você não tem mais jeito, você nunca foi direito em viver de ilusão Vai com o coração É o melhor forró do Brasil Brasil do mundo Só que agora tá metalizado Eita É o Moral, carnaval 2007 Moral é chão, rapaz Eita, segura Sistema Verdes, Mares de Comunicação A melhor do Brasil E pior que a cachaça do Moral Paixão Brasileira Não quero mais venti pra ti, não posso mais te ver assim Não vou te ver sofrendo aqui perto de mim A gente não combina, vou sair dessa sina Tá tudo resolvido e acabado Não quero mais venti pra ti, não posso mais viver assim Embora eu pide, ó Aqui perto de mim A gente não combina, vou sair dessa sina Tá tudo resolvido e acabado Pra que me maltratar, me iludir e me ferir com essa vida de ilusão Porque eu te digo, não é da boca pra fora Vamos ver, vamos resolver agora O fim da série do chão O fim da série do chão O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens, mandaram os homens me prender Mas tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Nasceu um lindo filho São alimentistas vindo em casa de polícia Isso vou brincar Tá atrasada, mas você é Vagabundo, eu quero baixinho A galera vai bater assim, ó Vai, vai, vai E foi que eu fiz pra você E foi Barque do vaqueiro E foi que eu fiz Vamos embora Vamos tirar o pé do chão Vamos tirar o pé do chão A pegada mais gostosa do Brasil Isso é moral, metalizado Cuidado que elétrico tá choque Deixa pra mim, deixa pra mim Mas tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira Vamos embora pra cá Nasceu um filho lindo entre você e eu No final de semana a gente ia à praia Saía pro fora, caía na gandaia Um amor assim eu só vim na TV Mas já que a gente terminou Não tem nada a ver aí, ó Sou cachaceiro, sou cabarra, barigueiro Os cabarões, isso aí, ó Vai, vai E eu sou um morro Sou unirresponseiro Sou mais um brasileiro Com pensão para pagar Nada pra mim Mas não é justo que pensam Ali, netícia, vim de caixa e polícia Deixa eu passar pra eu deixar Tá atrasada, mas você Você não precisava me denunciar E aí? E aí? O que foi que eu fiz pra você? Manero, zoma que vim... Para o telê, tribinha! O que foi que eu fiz pra você? Manero, zoma que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Manero, zoma que vim me prender É isso aí, ó Eu tenho que ser só O que foi que eu fiz pra você? Manero, zoma que vim me prender Olha a pegada, vagabundo, vai Vai! É o morro do Brasil? Tem mais um? Tem mais um, jomaiga? Bora, vim Fazer mais um, mais jovai Joga, mãozinha Luzinha pra cima, baixo e na palma, show, show, show E diz que você quer me dar, e diz que você quer me dar Me dar amor, e vem correndo me abraçar Eu tô doidinho, quero o teu Vamos em bola, metaleira É a minha produções É a moral metalizada embaixo de chuva A pegada muito gostosa do Brasil Coisa linda Moraligência desse de beleza É medo a se entregar E dá pra ver no teu sorriso, tá no teu olhar Que o teu corpo tá queimando de tanto tesão Vem, e aí? Mas tem medo, tem vergonha, não quer se entregar E vem, gatinha, ser a dona do meu coração Vem, vem, meu coração É só você ligar, dizer que quer me dar Tudo teu amor A latinha é só chamar e vem me namorar Sistema fez o mar e sem complicação É só você ligar, dizer que quer me dar Tudo teu amor A latinha é só chamar e vem me namorar Vem me dar Chega E diz que você quer me dar E diz que você quer me dar Vem, dá, amor Vem, correndo, me agarrar Vem, eu tô doidinho, quero teu calor E diz que você quer me dar E diz que você quer me dar Me, dá, me dar amor E vem, correndo, me agarrar Oh, bandinha, show Boa praça, vagabundo Vai, show A pegada mais gostosa do Brasil Simbora Vai, vai, vai Sucesso da nossa DVD Chega o parque do baqueiro E aí? E deixa dessa timidez É meio nossa entrega E dá pra ver no teu sorriso Tá, teu olhar Olha o teu corpo Tá, cadê o tesão? Cadê o tesão, vai E dá na cara que você tá louca pra me amar Mas tem medo, tem vergonha Não quer se entregar E vem, gatinha, cheira a dona do meu coração Vem, meu coração É só você ligar, dizer que quer me dar Tudo teu amor Bora A latinha é só chamar Só os perigos aí, vai, show Vem me dar Eita É só você ligar E dizer que quer me dar Todo teu amor A latinha é só chamar E vem me namorar Vem me dar Vagabundo, quero ver a voz da galera E diz que você quer E vem correndo me abraçar E vem correndo me abraçar LG, CDs e DVDs Vagabundo, vai Vagabundo 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 De tanta demora De tanta demora Vou procurar Vou procurar outra Vagabundo, vou soltar a voz E vai cantar comigo Tá pensando que alguém não acha medo Para com esse moral Saia fora, quero compromisso Não dou a fim do seu dinheiro Nem a zianda, esse sim Saia logo, eu não quero Fica, sai do chão, sai do chão, sai do chão Boa, tá show Glória, pode que tu não gosta de altura, né, tá bom? Toma a fonte aí de cima que eu vou pra baixo Tá bom demais, moral Eu, patrão Luiz de Souza, na Paraíba Tô na hora Vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando jamais? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonito e endinheirado Ando a pé e sou casado E se você não me quiser Vou procurar outra mulher Sei que assim, amor, vamos sair Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonito e endinheirado Tô de carro e estou casado Mas se você não me quiser Vou procurar outra mulher Canta pra mim, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vamos lá Não, não quero Canta, parque do vaqueiro Não há de medo Pare com isso Saia fora Quero comprometer Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta Insiste Saia logo E eu não quero Ficar falada no mundo Não, não quero Sair com você Tá pensando Tá pensando Tá pensando Tá pensando Que é o que, amor, não Pare com isso Saia fora Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta Beijo, amor Saia logo Olha aí Ficar falada Do meu dinheiro Do meu dinheiro Sai do chão Sai do chão Leva meu olho, negão Valeu Quem gostou, dá um gritinho pra me ouvir Espero que vocês tenham gostado de coração Porque a gente tá sempre procurando trazer novidades pra vocês E a gente sabia que vocês iam gostar Fazer uma coisa bem especial Aqui no Parque do Vaqueiro Não tinha quase ninguém sabendo Mas a gente preparou isso aí, Jamaica Porque sabia Porque a galera tava gostando Queria agradecer o doutor Adolfo Tá bom? Um abraço do coração pela atenção Sistema Verdes Mares de Comunicação Fazendo o Janeiro Forró Nessa festa maravilhosa E o Morão entrou de gaiato Porque o Morão tá tocando forró, pô Gravação do CD do Carnaval, viu? Pediram e a gente tá aqui, né? Beleza Agora eu vou chamar um cara aqui Que eu tenho todo o respeito E toda a admiração Ele tá aqui ainda Tá? Cadê o microfone dele? Eu queria chamar com todo carinho A gente não podia deixar Desperdiçar É... Aproveitar Esse cara maravilhoso Que já faz parte também Do coração do Morão E que agora estamos trabalhando juntos Forrózão de Recife Tá junto? Vamos subir? Vamos lá Vamos puxar lá de cima? Vamos registrar aqui Vai lá O tema é de altura não? Sai de limão Com o meu pra você Vai lá Batista Lima Abra de topar no mar Fiz também Amor pra gente Linar Vamos criança Pra gente Adorar Tudo no supor E aí você? Procura Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um pato O sofredor Batista Sai do chão Sai do chão Sai do chão Arranca essa tudo me peço Quero ouvir meu banhão Valeu! Coração Arranca essa tudo me peço E o sururu? Vai da compra? Compre esse sururu Eu maraviz batida de caju É maracatu Pra se fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Tua capital Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz Vire bom Parque E você? Não gosta Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Minas! Cada um leva um pato O sofredor E a galera Canta Mãozinha do lado pro outro Arranca essa tudo me peço Quem tá feliz Joga o braço no céu Corre! Coração Manda moral! Tem solo, tem solo Vai! O Batista Lima vai rebolar com o Filipão O Batista Lima vai rebolar Se manda, se manda, se manda Prazer, meu irmão da cocheira O homem tá com moral toda dele E aí, vamos nessa vai Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algum presente ninar Boa criança pra gente adorar Tudo nu É um índole, meu anjo querubim É um índole, meu anjo querubim É um índole, meu anjo querubim E aí, você não gosta? Agora com vocês lá Por quê? Ali não E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um marco O sofredor Eu fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz Errei, não foi? Como é? Pera assim, olha Esse é baixinho Salvador, paraíba Agora eu vou deixar com as vozes das meninas apaixonadas Agora, Cati E aí E você Diz Por quê? Vem dizer Não soube dar amor É mesmo assim Cada um leva um marco Meu baião Meu baião Coração Vem Irmão, como é o que prazer Meu baião Valeu aí, o do Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Se mora minha banda Ô, banda Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Parque do bacana Tá lindo Parque do vaqueiro Moral metalizado, Matista Metalizado Zé Roberto aí Jóson também Pit, pit Pra parar Quem gostou Dá um gritão Por favor Sacode o bracinho Por filipão Moral Agora é o seguinte Como já dizia o Faustão Quem sabe faz ao vivo Vamos lá Beleza? Vou te pegar Vamos fazer aquela do araqueto Que a gente botou Vamos lá Vamos lá Falei com ele no telefone Hoje ele disse que Hoje tem tudo a ver Quem tá na chuva É pra se molhar Então tomo molhado já Se Deus mandou chuva Eu tenho certeza que ele queria Debaixo de chuva Vamos embora Vamos nós Obrigado pelo carinho de vocês Vamos embora Vagabundo Tira do chão Sai do chão Sai do chão Vamos embora Facilha na guitarra Vai Homem pra avisar aqui Alegria ter Batista Lima Galera do limão com mel com a gente Vem se a galera lembra aí da Batista Assim ó Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem Vem parte do vaqueiro E aí E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Batista Você já faz parte da vida do Moral Vai Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de pedir Você de rir E quando faz carinho Minha graça Aí fica de graça Esse maravilhoso Chamando Minha banda vai botar baixinho Eu quero o fim Toda a voz do parque do vaqueiro aí Vai Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Você me deixou E aí Então volta Então volta Então volta Então volta Então volta Vai Uma alegria Prazer Prazer Meu irmão Eu tô achando Que tudo tem medo E altura Prazerzão Tô aqui com você Prazer a todo nosso Todo meu Agora só Canta as meninas Apaixonadas da senhora Prazer Roberto E aí Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem Canta mais forte Canta mais forte Canta mais forte Mudanças loucuras E você E você E você E você E você Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você E tudo faz carinho Minha Aí eu fico de graça Estou falando Pra me amar Vamos tirar o pé No chão Jota a voz Mal acostumado Essa aí Oh meu amor Então volta Traz de volta Meu sorriso Sem você Não posso Ser feliz Mal acostumado Chega Mal acostumado Com o teu amor Então volta Traz de volta Meu sorriso Sem você Eu posso Ser feliz Show Limão Com o meu E meu moral Conspirados Aí na cara Do presença Legal Beleza Bora Luiz de Souza Meu patrão Você é 10 Estação 10 A galera de Souza É com a gente Tem mais um Tem mais um Pro Batista Tem mais um Vamos se morre Vamos puxar Vagabundo Puxa a frase Deixa a metaleira rolar Vai Já no clima 2007 É só a alegria Dessa galera Maravilhosa Bora Bora Você tá me fazendo Voltar no tempo aqui Vamos fazer ao vivo Estou me lembrando Há 12 anos atrás Presta atenção Assim ó Eu não sei Por que você se foi Quantas saudades Eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Você passou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão Que em minha porta bate Eu quero ouvir você Gostava tanto de você Eu 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 corro e fujo dessa sombra Em sonhos vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu Fernandão Não quero ouvir Pra não lembrar Deixei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Pensamento em... E aí? Vamos embora, Matista! Quero ouvir, quero ouvir Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Quero ouvir você Quero ouvir você Gostava tanto de você Vou esticar, Matista, vai! Eu gostava tanto de você Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, vai! Você é mais do que sei É mais do que pensei É como eu esperava Baby, eu sou feliz! Vai! Eu sou feliz! Jala! A resposta! Mais uma vez! Eu sou feliz! E aí? Vai! E não, não vai Embora, não Por que, Matista? Por que vai? Por que? Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Roberto Aleira Show, vai! Eu vou pegar, vou aprender Eu vou aprender, vou aprender Você vai ficar me devendo isso aí, hein? Lima, Rubel Batista Lima Ailton, um abraço no coração Salve, Filipe, bom! É, bora! Cadê o gritão e a mãozinha pra cima? Valeu, gente! Irmãozão Agradeço a você Toda a atenção, todo o carinho Bom, não é à toa que você está aqui com esse público maravilhoso É um vencedor, é um guerreiro Todos conhecem a trajetória do Filipão É um guerreiro que com certeza merece estar aqui É um ditado que eu sempre digo Nós só somos o que Deus permite Não é verdade? Com certeza Que Deus te abençoe Que Jesus abençoe sempre mais a tua caminhada Com certeza teu público Admira pra valer teu trabalho De coração Em nome da família de mão com mel Cheiro Pra tu usar moral Essa galera show de bola Fica com Deus, moçada Continue com ele É energia pura É alegria pura É Filipão É moral Batista pode ir embora Ele está aqui com a esposa dele, né? Já já ele vai namorar um pouquinho, né? Porque ele tem o direito de ser feliz E o moral vai tocar pra ele namorar Depois a gente vai curtir junto, tá bom? Show de bola Batista mais uma vez Todo limão com mel Um beijo no coração Valeu Aí, o Tom Cheiro, Henrique Fica com Deus Valeu Oi, tchau Vamos dar pra cima? Marcílio na guitarra Puxa o moral metalizado, vai Que som é esse, mano? O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa ninguém parar E lá no fundo tá rolando Swingão É balançando O parque do vaqueiro Show! É o meu moral metalizado A pegada mais gostosa do Brasil É a TV Produções Com a razão de receber Que som é esse, mano? O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa a voja ir E lá no fundo tá rolando Swingão Vai balançando O meu moral metalizado É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa ninguém parar E lá no fundo tá rolando Alegria vagabundo Eu digo tá Tá balançando Toda massa Tá balançando Show na praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Tá balançando Toda massa Tá balançando Show na praça Tá balançando É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Show! Show! A jogada mais gostosa do Brasil Vai! E aí? Que som é esse mano? O parque tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa ninguém parar E lá no parque tá rolando Swingão vai balançando O meu moral metalizado É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa ninguém parar E lá no fundo tá rolando Vamos embora Metaleira Tá balançando Toda massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Tá balançando Toda massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Rai gosta Vamos embora Puxa Puxa Meu velho Que som é esse mano O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor Galinha e a gogou Que não deixa ninguém parar E lá no fundo tá rolando O swing Que alucina e a gogou E lá no parque Tá rolando O swing Que alucina e a gogou Chama Chama Tá balançando Toda massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Tá balançando Toda massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Vai Tá balançando Na massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som Do meu moral metalizado Chama Tá balançando Na massa Tá balançando O chão Na praça É todo mundo arrepiado Vamos simbora Na metaleta Do meu moral Show A pegada mais gostosa Do Brasil É o moral Moral metalizado Se for elétrico Dá choque Vai Olha só Se meu patrão Acabou É o seguinte Não me chame Não que eu vou Pra galera De novo é do chão Olha que Não me chame Não que eu vou E não chame Não que eu vou E não me chame Não que eu vou E não me chama E chama E chama E chama Pois então Venha E venha E venha, 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 venha E venha, 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 venha Venha, 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 venha Opa, na show! E aí? Pode ser que não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou E não me chame não, viu? E não me chame não que eu vou E não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou E não me chame não Não me chame não que eu vou Eita que swing é bom Eita que balanço massa A galera sente o som É porra moral que passa Olha que swing é bom Olha que balanço massa A galera solta o som É porra moral que passa Pois então venha, 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 venha E venha, 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 venha Venha, 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 venha Vambora gente, é porra ou bom A galera se agita, vem curtir o som Vambora os que gostar, vambora os que não Traz isso que importa é cantar com o coração É claro que sim, é claro que sim, é claro que sim É claro que não, é claro que sim, é claro que não É claro que sim, é claro que não Chama, chama, pois então venha, venha Venha, 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 venha Luiz Jesus, estação 10 Um abraço, coração Venha, venha, venha E não me chame não, viu? 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 É a forma moral que passa E venha, 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 e venha E venha, 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 venha E venha, 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 venha Venha, venha, venha Oh, bora, gente, é bolo bom A galera se agida, vem curtir o som Bora se gostar, bora se não Mas isso que importa é cantar com o coração É claro que não É claro que não É claro que não Rédio Nego É claro que não É claro que sim BPC, pois então venha Venha, 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 venha E venha, 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 venha Vamos rebolar, mas se o nariz da chava Bora, 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 me atorizando pra você Chegou Bem machu, bem machu, quero ver Olha que não me chame, não, viu Não me chame, não, que eu vou E não me chame, não, viu E não Vai E não me chame, não Eita, que swing bom pra cima Oh Eita, que balanço massa Vai, 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 vai E a galera sente o som Moral metalizado que passa Olha que swing bom, eu quero ouvir Olha que balanço massa É massa, é? A galera sente o som Parque do Vaqueiro é massa E aí, pois então venha E venha E venha, 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 venha E venha, 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 venha E venha, 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 venha Venha, venha, venha Oh, bora, gente É foda o bom A galera se ajuda Vem curtir o som Morais que passar Morais que não Pra isso que importa é cantar com o coração É claro que sim É claro que sim Lá as suas огuras de assistência com essa anência E venha, 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 venha Venha, 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 venha Facilha a guitarra, volta pra derrubar, volta pra derrubar Música Nem te vi, nem te vi Cansaram ou não? Cansaram? Quem é o gostosão daqui? Mano Maranhão tá aí E já já vai me dizer quem é o gostosão, tá bom? HD filmando tudo Planeta Vídeo com a gente Caça o seguro está aí Assistência total E vazio Montreal Quinteto Cosméticos Vai perguntar Quem é o gostosão daqui? Cadê os homens? Cadê os homens? Quem é o gostosão daqui? Os homens Tá cheio de gostosão Quem é o gostosão daqui? Bora, Tubarão Sou eu Quem é Mano Maranhão vem cá O Brasil em peso já lhe conhece Mas pode ter algumas pessoas que não conhecem Esse aqui é o famoso homem do gostosão, olha É o rei do brega É o rei do brega É ou não é? O original, o gostosão Aqui com vocês Eu posso puxar? Vamos simbora É a moral Vagabundo Vamos tirar o pé do chão Vamos tirar o pé do chão Vamos tirar o pé do chão Olha, eu sou força total No sexo sou campeão E a galera vai E a galera vai e vai e vai tirar o pé do chão E a galera vai e vai e vai tirar o pé do chão Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda nua Vou te laver, vou te morder Sou a safada Você vai ficar trisuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total No sexo sou campeão Vamos fazer amor Pode tirar, pode tirar, pode tirar Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu É tu, mano? É eu Quem é o gostosão daqui? É tu Sou eu, sou eu Mas quem é o gostosão daqui? Nenê CD, Nenê CD, Nenê CD Já disse tudo Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Segura a bebê F a Produções Eu, Patrão Ranieri, Arrumando Melhor nem minha Produções Martônio também Baixinho, baixinho Vou te levar Marcou Vou te deixar peladinha Vou te morder, vou te chupar Vai E você é por minha conta É por minha conta Vou te agarrar, vou te beijar Vou te levar nas nuvens É loucura de amor Olha, eu sou força total No sexo sou campeão Vamos fazer amor Bora Vamos fazer amor no carnaval Vai Quem é o gostosão daqui? E aí? Sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu, é mais dois ou não? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Bandia caceteira Valeu Alex Contrinho Um abraço Vamos embora Bora Tubarão Valeu Meu amigo Tubarão está aqui com a gente Obrigado Você é sucesso Obrigado Ele agradeço pela presença O povo consagrou Eu agradeço a presença De todo mundo E você ter me convidado Para participar desse grande show Obrigado moral Obrigado gente Valeu Fique com o segundo gostosão Que o primeiro sou eu Tchau Vixe LG, CDs e DVDs Germão, de Luciana Tá tudo aí Até minha mãe e meu pai vieram Beijo no coração Amo vocês, tá bom? Sucesso o DVD Tá gostoso? Tá legal, vai! Tá aqui, tá aqui Tá gostoso Tá aqui, tá aqui Tá legal Eu vou beijar na tua boca Gata Você é farol Tá aqui, tá gostoso Tá aqui, tá legal Bora maluco Bora maluco A pegada mais gostosa do Brasil Carnaval 2007 E quando ela chega no parque pra dançar A galera vira, vira, vira Quando ela chega na lição pra dançar A galera vira, vira, vira E tá aqui, tá aqui, tá gostoso E tá aqui, tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Gata, você é moral Aqui, tá aqui, tá gostoso Aqui, tá aqui, tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Gata, você é moral E quando ela dança A gata, cigarra, a gemé Gale, gale Tu era a dança Com a era de guitarra A gata, cigarra, a gemé Gale, bola Me via sem pecado Alguém nos águas Força assim E no final da festa Vou levar vocês Tude pra mim E assim, gostar Alguém nos águas E aí, vagabundo Bota a galera pra pular E tá, e tá gostoso E tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Isso é moral Toque, tá aqui, tá gostoso Toque, tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Gata, você é moral Vai E tá, e tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Isso é moral Toque, tá aqui, tá gostoso Toque, tá aqui, tá legal Vai E quando ela dança com ela Ninguém pode A gata se garante E mexe a bola A gata se garante E mexe a bola Devia ser pecado Alguém nos águas E no final da peça Eu vou levar você pra mim Dizia ser pecado Alguém nos águas Eu vou beijar na tua boca Isso é moral Toque, tá aqui, tá gostoso Toque, tá aqui, tá legal Eu vou beijar na tua boca Gata, você é moral Tata, tá gostoso E tá legal Eu vou beijar na tua boca Isso é moral Toque, tá aqui, tá gostoso Toque, tá aqui, tá legal Vou beijar na tua boca Eu vou simbora Tira, 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 tira Tira o pé do chão É fim, Produções Ô, Sistemazinho Bruto Vai, vai Sucesso no nosso DVD Carnaval 2007 Com moral é outra história Já disse Valeu, gritão Olha a mãozinha Olha a mãozinha Aqui, bora Balança, balança Balança, balança Pra um lado e pro outro Vai, e vai, e vai, e vai Basta na palma da mão Bora Show, show, show Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Olha o marão Totalizando pra você Olha a minha Suigueira Bora, negão Bora, negão Bora, negão O Mourinho só Tira o som Que eu quero ver Meu negão Rede Unicórnio A gente É membro do sonho Jardim e Martônio Bora, bora, bora Chega E aí Agora, agora, agora Quebra, menino Quebra, menina Quebra, menina Olha o Renato comigo Olha a mãozinha Olha a mãozinha do céu Basta na palma da mão Basta na palma da mão Basta, segura Se assista Se você vai ser Erlon Rocha Rocha Alô, 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 Brasil Boa ração Isso é moral A banda do povão Vou prestar atenção Eu vou dizer Do que a manai Você vai fazer Alô, 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 Brasil Vai começar Boa ração Chega o fogo A moral É do povão Vou prestar atenção E no que eu vou dizer Cai daí, filho Vai, vai Assim E agora Quebra, menino Quebra, menino Bora Quebra, menino Olha as coisas melhoram E agora Quebra, menino Quebra, menino Bora E aí Você largou Olha que a onda No momento É dessa agarradinha Preste atenção No que eu vou dizer E no que eu mandar Tô na net O bag pode ser largado Olha que a onda do moral É dessa agarradinha E se preste atenção No que eu vou dizer Olha aqui no que eu mandar Assim Ó a rocha do moral Bora Assim Ô quebra Ô quebra Ô quebra Ô quebra Quebra, menino Quebra, menino Bora Ô quebra, menino Quebra Puxa Puxa Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Olha o moral Isso é a banda do povão Preste atenção No que eu vou dizer Olha o Babilhas Que tá chegando pra valer Alô, alô, Brasil Vai começar o arrastão Chegou Henrique Moral A banda do povão E preste atenção No que eu vou dizer Reboliza É só moral Vai Assim Chega Chega Assim Ô quebra 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 Olha aqui Quebra 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 Olha aqui Pode ser Largado Tubarão Olha aqui No outro momento É dessa agarradinha Ô preste Ô preste atenção Olha o Babilhas Olha o Babilhas Mortalizado pra você Olha aqui Pode ser Juntinho A banda do momento É dessa agarradinha Olha no bloco Só moral Porque eu vou dizer Olha ali o que eu falar Bora Assim Boa BBC Agora 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 Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Menina Vou quebrar Menininho Bora E agora Menino Quebra Menina Menina Não, mas gostei 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 Vem cá Se garante Vamos fazer Tem tanta mulher bonita dançando aqui hoje que eu vou fazer um negócio Vou fazer assim ó Desce mais um pouquinho Não gostou e foi ralar Ela gostou do rala-rala Me trocou pela garrafa Não gostou e foi ralar E desce mais, mais um pouquinho E desce mais, devagarinho, vai! Desce, mais, desce mais um pouquinho Desce, mais, desce devagarinho Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo descer Não tô vendo, tem que ir até o chão, vai! Chão, chão, até o chão, chão, chão Até o chão, 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 chão Vai, vai! Chão, 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 chão Chão, 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 chão Tu acha que dá certo? Chão, chão, até o chão Chão, chão, chão Até o chão, chão Deixa eu me arrombar aqui, tá? Chão, chão, chão Vai, chão, vai Ui, ui Olha que chão, chão, chão Tá certo? Até o chão Chão, chão, chão Até o chão, vai Chão, chão, chão Até o chão Chão, chão, chão Olha que vai Nascendo na boquinha da garrafa Nasced a boca da garrafa Olha que vai Vai subindo na boquinha da garrafa Pois é na boca da garrafa Olha que desce mais, mais um pouquinho E desce mais, devagarinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Alô, presença, um, dois, vai! Olha a mãozinha, olha a mãozinha no chão Batendo na palma da mão, na palma da mão Quem gostou não gritou! Amor, sei que não dá mais, acabou Entre nós já não existe mais nada Só lembro de que você me falou Jurou, nunca me deixa E aí? Oh, 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 nunca me deixa O refrão me passa, vai! Ha, ha, nunca me deixa 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 Já não sei o que vou fazer De repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba Não estou querendo encontrar Vem! Outro amor no seu lugar Venha comigo Amor, amor, hoje estou sofrendo Por favor, não vai me deixar Não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Ha, 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 não vai me deixar Leva, chama, pra levar Ha, ha, não vai me deixar Reggae Uê, mamá Uê, mamá Eu sei que não é nada Alô, vamos lá, sim Vem! Deixa pra mim, vai! Amor, sei que não dá mais, acabou Entre nós, vamos ver a seneste Não existe mais nada Só lembro de que você me falou Jurou, nunca me deixar Oh, 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 nunca me deixar Chama! Ha, ha, nunca me deixar Carnaval Ha, ha, não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Já não sei o que vou fazer De repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba Não estou querendo encontrar Vem! Outro amor no seu lugar Venha comigo Oh, 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 amor Pois estou sofrendo O culpador Não vai me deixar Oh, 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 não vai Vamos nessa reggae, vai! Ha, ha, não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Ha, ha, não vai me deixar Já é Natalera Não vai me deixar Uê, mamá Oh, banda boa É boa É boa É boa É boa É show, né? É show É moral Moral É localizado É cinza É na avenida É cinza É carnaval É cinza É o seguinte, eu quero que minha banda agora Me dê o tom do afrodesíaco Beleza? Muda o tom, muda o tom, muda tudo Muda pra afrodesíaco, chamar aqui, vem cá Bora A galera vai cantar, tá bom? Vem da Bahia, mas filipão, botou tal sucesso Vai Vamos! Oh, 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 incendia Oh, 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 clareia Eu digo, oh, 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 incendia Oh, 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 clareia Olha que como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti E deu tudo, tudo no coração Quando eu te vi Te peço por favor, não digas não Tudo que eu tenho é pra te dar E se você pedir pra eu buscar Pula, 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 pula E a galera do parque vai cantar Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu vou na terra, vou no mar, vou na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor Já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no parque do vaqueiro, meu irmão É por isso que eu sei que o nosso amor Tem mãozinha no céu Vai Maravilha Com você não quero só ficar Nielson Vale, eu quero você namorar Com você não quero só ficar Basta lá, pula, pula, pula E você vai namorar, pula, pula Oh, 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 oh Incendei a... Oh, 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 clareia Oh, 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 incendei a... E o sua bolsa Olha o Marcelo, eu tô operado Olha que como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti Que deu tudo Quando eu te vi Que peço por favor não digas não E tudo que eu tenho é pra te dar Quando você pedir pra eu buscar Eu vou lá Olha que eu vou já Olha que eu vou lá Vou já Vou lá Eu vou já Vou de navio Eu vou de pé Eu vou de trem Eu vou na terra Vou no mar Vou na maré E é por isso que eu sei Que o nosso amor Já é Vou de navio De avião Eu vou de trem Eu vou na terra Tô no mar Tô na maré E é por isso que eu sei Que o nosso amor Vou zinha pro céu Vai Tchalalalalalalala Com você eu não quero só ficar Tchalalalalá Tchalalalalá Mas eu quero você pra namorar Tchalalalalala Tchalalalalala Com você eu não quero só ficar Tchalalalalala Tchalalalalala Quero você pra namorar Incendeia Clareia Eu digo Oh Oh Incendeia Tchalalalalala Tchalalalalala Oh Oh Tchalalalalala 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 Tchalalala De papel Amigos presos Amigos presos Amigos sumindo assim Ceará Chope Pra nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais As recordações Detalhes do mal Enfim Melhor é deixar pra trás Se Deus quiser Eu quero ouvir você cantar E tudo, tudo, tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé Bora! Vai! Chama! Chama! E tudo, 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 tudo E tudo, tudo, tudo vai dar pé E pra ficar bonito Não chora mais Eu digo Não, não, não Não chores mais Chore mais Não chores Não, não, não Chore mais E a metaleira E a metaleira Chore Bora, Raikosta Mas se joga Vamos embora, vai Oba! Oh! Chê! 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 Jamagatu! Jamagatu! Chê! Vai! Chê! Vem que me lembrou A gente sentada ali Dê-dê-dê-dê-dê Na grama do aterro Sobre o céu Sobre o céu Maravilhoso Que Deus, que Deus Ó, ó, ó Céu de estrela Tê-tê-tê-tê-tê Junta fogueirinha de papel Vamos, vamos ver Esquentar o frio É quentar o pão E comer, e comer, e comer E comer com você E comer com você E comer com você As recordações Valeu, camarim do Brasil Valeu! Família de Nessos Tomara do Donas Bora! Sai do chão Pula, pula, pula Chão, pula Tudo, tudo, tudo Vai dar Eu digo Eu digo Oh, 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 oh Mina cry Oh, Mina cry Eu digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, maluco! Maluco de parla aí com a gente Para, e é o som? Ronda! Dê, dama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Valeu! Dê, 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 dê Lô! Oi! Tá na hora da gente ir à rouba, não tá? Ficar todo mundo nu Vagabundo Moto Strip Deezer A rocha é louro Galera, maracate! E aí? Mais a dança nos trepidinhos Caça os seguros? É, ladra! Ah, ah, ah! E é só me gerar mundinho no meu corpo se rosca Ah, ah, ah! E vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Mais a dança nos trepidinhos Vem! Ah, ah, ah! É só me gerar mundinho no meu corpo se rosca Ah, ah, ah! Vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Ô! Boa na! Show! Show! Me chama, me chama, me chama, me chama É boa, é? Isso é amoral, é? É carnaval? É carnaval? É cinza, é cinza, é cinza É não, é? É cinza, ave maria Vem ver! Quem vai tirar a barra? Mas então veja minha boca e me chama pra dançar Amor, amor, amor Chega! Olha essa banda muito doida que agora vai te ensinar Eu vou, eu vou Vem com o toque de cara Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção Dona nerd aí, dona nerd, vai! Não tira a calcinha, tira não, tira não, tira não, tira não E veja que não vai se tuar Mas agora é só do estreme de vai Ah, ah, ah É só mexer na bondinha, como é que mexe? Ah, ah, ah Vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Pode tirar, pode tirar Tira, 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 tira Se não tirar eu vou Ah, ah, ah Ah, ah É só mexer na bondinha no meu corpo se rosca Lindo aí, ah, ah, ah E vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tum Ajeitando na minha boca e me chama pra dançar Olha essa banda muito doida que agora vai te ensinar Com um toque de cara Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda Vamos ver Clube dos Carfajestes Não tire a calcinha, eu tô passando mal E vem da criança mais suave A criança vai É só me gostei Vai tirar da roupinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Se não tirar eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tirar E é só mexer a mundinha no meu corpo Vai Vai tirar da roupinha que é pra me mostrar E tira mais E tira, tira, tira Tira, tira, tira A pegada mais gostosa do Brasil, vagabundo Quem vai tirar? Vai, vai Ajeitando na minha boca e me chama pra Amor, amor Essa banda muito doida que agora vai te ensinar Um toque de carinho Cuidado pra não descer a mão É só abrir a roda E chamar a atenção E vejo que o moral é um tesão Chama Não tire a calcinha Eu tô passando mal E pior Vai Mais hora é só Mais hora É só mexer a mundinha como é que mexe Como é que mexe Como é que mexe Vai tirando a roupinha pra tirar, hein Vai, vai Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vai tirando a roupinha pra me mostrar Tira, 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 tira Bora, Jó, se moveu, patrão Chama, chama, chama pra dançar É a pegada mais gostosa do Brasil Opa, dá show Show Opa, dá show Show Valeu Salada de amor É o seguinte, deixa pra mim o tom, deixa pra mim o tom, deixa pra mim o tom Vamos fazer a saideira Mas é o seguinte, foi bom demais estar com vocês Foi uma noite maravilhosa e especial Eu acho que na vida do moral, na carreira do moral Tá bom, nesses dois anos e quatro meses que a gente vem lutando e trabalhando E vocês são muito especiais pra gente Eu queria agradecer do coração O DVD está gravado O CD de carnaval está gravado Eu adquirei seu papel em nome de Jesus e ninguém tira Levou mal não, Marraquinha moral Valeu Deixa o tom pra mim que eu tô ouvindo não aqui, ó Bota pra mim, bota pra mim Bota pra mim, bota Não vai bem, me deixa louco Naquela hora beija a minha boca Que alguém faça amor igual você Eu quero ouvir Não vai ver Naquela hora beija a minha boca Sucesso de bebê Tô ouvindo Que alguém faça amor igual você Faz comigo Sai do chão É o melhor porra do Brasil Do Brasil Metalizado Porão E aí vai Se estregue em mim E faz assim Morde o meu pescoço Vai beijando meu ouvido Vem me matar de tesão Ai coração Vem aqui me dar um chupão de língua Não vai e vem me dominar Vem me tocar Vem me tocar Ao lar de chamades do meu corpo Que me agradeço de trazer É só você que vai me dar O doce do amor E aí, parque? Não vai e vem Me deixa louco Naquela hora beija a minha boca Duvido Duvido Que alguém faça amor Não vai e vem Canta parque do vaqueiro Naquela hora beija a minha boca Duvido Que alguém faça amor igual você Faz comigo Amanhã Amanhã pelo café Vamos ou no jantar A gente se entrega Não vem hora pra acabar Ai vem a sobremesa Seja onde for Nós dois no carnaval Vamos fazer Não ia ver o café No almoço ou no jantar A gente se entrega E não tem hora pra acabar Ai vem a Tchau, tchau Seja onde for Nós dois no carnaval Vamos ou no jantar Essa nada de amor É moral, doutor É moral, meu patrão Canta pra mim, canta pra mim Vai, 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 vai Se estrega em mim Monja o meu pescoço Vai beijando Meu ouvido Vem me matar de tesão Coração Vem aqui me dar um beijo de língua Vem me dominar Vem me tocar Apaga a chama A dente do meu corpo Que não é esperança Só você É só você E vai me dar a fruta doce Bora Não vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Me deixa louco Naquela hora Beija minha boca Tu não vinha Não vai e vem Naquela hora Beija minha boca Duvido Alguém vai e vem Vagabundo Vagabundo Eu quero ouvir só a voz da galera Só a voz Na manhã pelo café Não vai e vem A gente se entrega e não tem hora pra acabar Aí vem a sobremesa Na manhã pelo café A gente se entrega e não tem hora pra acabar Aí vem a sobremesa Seja onde for Na manhã pelo café A gente se entrega e não tem hora pra acabar Aí vem a sobremesa Seja onde for Na manhã pelo café E a moral É o swing do Brasil Valeu gente, valeu gente, valeu gente Fiquem com Deus E até a próxima Valeu show Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado Parque do Vaqueiro Obrigado Senhor Valeu gente Vocês sigam a partir de agora com o forró Real, a barra do Simples Real de aço Tchau, 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 tchau Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus TV Obrigado.